Hoje eu vim trazer um questionamento para vocês, um questionamento que muitas vezes eu ainda me faço. Já cheguei a uma conclusão sim, mas às vezes quando acontece alguma coisa com relação a pessoas muito próximas de você, pessoas que você considerava como filhos, como irmãos, você ainda se faz esse questionamento e eu, por exemplo, acabo chegando na mesma conclusão, mas essa pergunta é, quem tem o poder de tirar a sua paz? Quem tem o poder de lhe ofender? Quem? Me diga você, me responda aqui embaixo ou só para você, me diga, quem tem o poder de lhe ofender? Seu marido? Seu amigo? Seus pais? Será? Pense bem, vamos aos exemplos. Discussão na internet sobre eu ser esquerda ou direita. Quem tem o poder de me ofender por ter opinião própria, por acreditar em algo? No trânsito, cortei alguém, alguém me cortou e essa pessoa chega e chama minha mãe daquela profissão mais antiga do mundo. E se ela fosse? O que essa pessoa tinha a ver? Eu devo me ofender com isso? Devo tomar essas dores tão profundamente? Eu sei que ela não vai, eu sei que, e se ela fosse também, seria certamente para uma causa nobre, a sua diversão ou o nosso sustento. Quem tem o direito de lhe ofender, de tirar a sua paz? Se você ficar irritado, é porque você delegou esse poder para alguém. Se você ficar chateado, irritado, profundamente, você deu a procuração para terceiros e isso não pode acontecer. Você tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção. Eu não estou dizendo que não pode ficar chateado, deve, talvez, ficar chateado, porque relações de longo prazo, relações assim desse tipo, deixam marcas na nossa existência, deixam lembranças e não tem como, muitas vezes, não ficar chateado. Mas pense bem, faça uma reflexão sobre razão e emoção. Se necessário for, deite, pense, espere um pouco, porque o travesseiro e o tempo são os melhores conselheiros. Mas não deixe ninguém lhe ofender à toa. Não deixe ninguém tirar a sua paz por qualquer coisa. Se reinvente, faça com que você seja a pessoa mais importante da sua vida. A vida é muito frágil, passa muito rápido e, ó, num instante, acabou. Então, ele pergunta novamente, quem tem o poder de tirar a sua paz? Quem tem esse poder? Só você deve ter esse poder. Pense bem nisso.